Atenção! Jogos de 360, 30% começou. Kinect Adventure, R$ 50. Most Wanted, R$ 160. Crises 2, R$ 80. Black Flag, R$ 60. Bioshock 2, R$ 80. Bioshock 1, R$ 80. Rage, R$ 120. Dead Space, R$ 120. Dead Space 3, R$ 160. Black Ops 2, R$ 60. Black Ops 3, R$ 60. Gears 3, R$ 60. Lego Vingadores, R$ 80. Lego Jurassic Park, R$ 80. Lego Star Wars 3, R$ 80. Lego Despertar, R$ 80. Lego Star Wars Completo, R$ 80. Lego Batman mais o Puri, R$ 180. Lego Batman 2, R$ 80. Lego Batman 3, R$ 80. O Puri é mó legal. É que os caras não conhecem. As primeiras likes que eu fiz, cara. Latinha Dot Dogs, R$ 160. Lost Planet na lata, R$ 240. Fallout Vegas com luva, R$ 80. Batman Disco Duplo, R$ 120. Sky Duplo, R$ 120. GTA V, R$ 120. Warriors Orochi, R$ 120. Alan Wake, R$ 160. O melhor jogo que eu joguei na minha vida e vai sair o 2. Lips, R$ 40. Rocksmith, R$ 60. Sai daqui a um mês. Caralho! Uri Batman, R$ 160. Porque é euro. Left 4 Dead, R$ 160. Metro, R$ 70. Você jogou? Fable 3, R$ 80. Darksiders, R$ 120. Planta vs. Zumbi, R$ 60. Skylander, R$ 40. Conviction, R$ 60. Enemy Front, R$ 80. Divinity, R$ 160. Ó o filé! Jericho, R$ 160. Dead Island, R$ 80. Silent Hill Dalpur, R$ 320. Rayman Legends, R$ 120. Crimes and Punishment, R$ 60. Two Woman, Lacrado, R$ 150. Suns World 4, R$ 80. Colonial Marines, R$ 120. Azuras Rot, Lacrado, R$ 420. Borderlands 2, R$ 80. Skate 3, R$ 80. Dinastia Warrior 8, R$ 120. Max Payne 3, R$ 120. Metal Gear HD Collection, R$ 180. Dragon Age 2, R$ 80. Deus e X, R$ 60. Rainbow Six Vegas, R$ 60. Titanfall, R$ 60. Onde Vive os Monstros, R$ 160. Devil May Cry, R$ 100. World of Tanks, R$ 60. Flashpoint, R$ 70. 30% no Shoney. Vou começar com os lacrados. Ó, quem ficar live até o final, se der tempo, eu vou mostrar os itens que ficam ali, que são os caros. A vitrine, beleza? A vitrine de filé. Quem ficar até o final. A galera que viu aí no BRK e C2. Super Lucktail, R$ 160. FIFA 22 para o Sirius, R$ 160. Darksiders 3, R$ 160. Rocket Arena, R$ 50. Fighter With Fiend, R$ 70. Elder's Crew, R$ 70. Guerra, R$ 120. Record, R$ 80. Breakdown 3, R$ 100. NHL 15, R$ 60. Agora os jogos usados. NBA 15, R$ 40. UFC, R$ 40. UFC 3, R$ 40. PS 15, R$ 40. FIFA 15, R$ 40. FIFA 17, R$ 40. 16, R$ 40. Minecraft, R$ 120. Injustice 2, R$ 80. Bato Filho 20, R$ 120. Bato Filho 1, R$ 60. Fallout Got, R$ 60. Fallout 4, R$ 60. Wolfenstein, R$ 80. Wolfenstein 2, R$ 80. Overwatch, R$ 60. Quantum Break, R$ 120. Battlefront, R$ 60. Anten, R$ 60. Rainbow Six Siege, R$ 60. Destiny 2, R$ 60. D Division 2, R$ 60. D Division 1, R$ 60. Forza 5, R$ 60. Forza 5, R$ 60. Mortal X, R$ 80. LEGO Vingadores, R$ 80. GTA V, R$ 120. Forza 6, R$ 160. Elder Scrolls, R$ 60. Homefront, R$ 60. Everything, R$ 60. Just Dance, R$ 40. Walking Dead, R$ 60. Forza 7, R$ 160. Zumba, R$ 40. Red Dead 2, R$ 120. Ninja Rivals, R$ 80. Mafia 3, R$ 120. Monster Hunter, R$ 120. D Division 2, R$ 60. Resident Evil 7, R$ 160. Battleborn, R$ 60. Inquisition, R$ 60. Westland 2, R$ 80.